Eu ganho só de zoar já está valendo. Ele foi condenado e cumpriu três anos de cadeia por tráfico de drogas, tá certo? A mãe dela também é a mesma coisa. É um processo para o forçado ideológico e respondeu que foi equivado. Tá? Foi equivado. Como... Quem ganha com isso? Para aqueles culachar minha esposa, dizer que ela não tem legitimidade para fazer o trabalho social que ela faz, ela está batida, arrasada. Para que isso, porra? Para que isso, porra? Tem um tio foragido, ela tem... Não sei quantos aí, talvez sempre parei na Ceilândia, né? Lugar pobre, né? Em parte lugar pobre. Se for procurar, vai achar mais coisa de parentes. Eu vou dormir e amanhã eu vou cagar, se Deus quiser. Toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. A hora de você estar chegando. Olha só, El Negão, a tua também, meu filho. Tua batata está assando. E aí tá, gente, essa é a família Bolsonaro. Por falar nisso, quem será que o Rony Lessa vai delatar primeiro?